Bom, o primeiro contrato que é celebrado entre o investidor e a venture é um contrato de participação desse investidor numa sociedade de investimento, ou seja, nós usamos uma modalidade que é conhecida no mercado como sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação é um contrato formal, legal, com toda uma jurisprudência em cima dele, e é um contrato bastante seguro, ele é um contrato que tem uma figura do sócio ostensivo, no qual a venture assume esse papel, e a venture, lembrando, é uma SA com todo um modelo de governança bastante rigoroso, conselho de administração, diretoria financeira, diretoria jurídica, então toda essa estrutura traz uma robustez para o sócio ostensivo, que é quem representa a sociedade nos contratos feitos com as startups, na parte tributária, etc. Então, esse é o primeiro contrato, é um contrato de sociedade. O segundo contrato muito importante é o contrato que é feito o investimento da aceleradora na startup. Então, esse investimento onde a aceleradora é uma das partes, a outra parte é a sociedade em conta de participação, então é um contrato de mútuo conversível em participação societária. Esse é o modelo padrão utilizado no mercado brasileiro, que na prática acaba sendo um contrato como se fosse um empréstimo feito para a startup, e esse empréstimo é conversível em participação societária. Esse modelo tem uma série de benefícios, o principal deles é que enquanto a startup está nascendo, está se desenvolvendo inicialmente, esse empréstimo permite com que se a startup não está performando de acordo com o que era esperado, ou eventualmente tem algum problema, o investidor não é penalizado pelo fato de ter essa participação, ele não é considerado sócio, ele é considerado um credor do negócio. Então, esse é o modelo que basicamente todo o mercado brasileiro utiliza para trazer uma maior proteção legal para o investidor. Então, esse é o modelo que basicamente todo o mercado brasileiro utiliza no mercado brasileiro. Então, esse é o modelo que basicamente todo o mercado brasileiro utiliza no mercado brasileiro. Então, esse é o modelo que basicamente todo o mercado brasileiro utiliza no mercado brasileiro. Obrigado.